E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais vídeos de Liga X, Y, Z, sim, mano, essa série que vocês curtem bastante aqui no canal, e... Um Washington! É, rapaziada... Que... Que que você tá falando no mundo... No mundo real? É, eu sei, eu me pedi só ajuda... É, os Pokémons lá estão apresentes de um novo... De um novo Domador... Vai capturar... Que, que os outros Pokémons já apresentei ajuda... Ajuda pra ter um novo, uma pessoa pra capturá-los... Você tava brincando com a minha cara, né? Nossa, você tava zoando comigo mesmo... Tá, mas eu já ia capturar novos Pokémons, eu sei que os inscritos estavam pedindo pra mim capturar novos Pokémons... E eu sei, até nesse vídeo, vai... Não precisa você brincar do mundo dos Pokémons pra cá... Cê, cê sabe disso, cê não precisava fazer isso... Cê sabe que é perigoso as pessoas descobrirem que... Você existe... Não, não, não pode, cê sabe disso... É, eu sei, mas... Mas eu queria... Eu queria ajudar a rapaziada, sabe? A rapaziada precisa de ajuda... Aí eu queria ajudar a rapaziada... É... Ajudar a rapaziada... Eu já sei uma forma de poder ajudar os Pokémons, de poder capturá-los... Mas... Pra poder ir... Ajudar... Você vai ter... A galera vai ter que deixar o like no vídeo, mano... Vai ter que ter muito like nesse vídeo... E... O pessoal vai ter que seguir no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela da descrição... Então cê tem que pedir pro pessoal fazer isso... Porque eu só vou ajudar se for assim, mano... Porque... É nois, mano, tá ligado? Então... Mano, tem que ter muito like nesse vídeo... E eu ajudo vocês, mocha... Então tá bom... Rapaziada, deixa o like no vídeo até ele... Deixa o like seguir no Instagram... E o Twitter que tá na descrição... Rapaziada, ajuda a nós... E... E ó... Se inscreve no canal... Ativa o sininho... É nois, rapaziada? Beleza, então... Já que você já pediu pra galera poder ajudar... Já que... A galera realmente pode ajudar... Eu vou... Eu vou tá resolvendo isso... De uma forma muito da hora... Então, mas... Vai logo pro teu mundo lá... Volta lá pro mundo dos Pokémons... Porque eu vou precisar da tua ajuda e também... É melhor pra você... Galera... Já tô no mundo... No mundo Pokémon, mano... Não sei se o Washington voltou já... Mas, mano... Deixa seu like nesse vídeo... Sério que deu muito trabalho pra poder fazer... Aquele início, mano... Sériozinho... Eu tô ligado o trabalho que dá... Mas se vocês terem mais vida real aqui... No Pokémon e tals, mano... Vocês comentem aí... Deixa like... Que é muito importante... Compartilha com todos os seus amigos... Que vai ajudar muito, muito, muito mesmo... Tá, gente? Bom, pessoal... Não fica... Você não fica tão bom aquele... Aquele... Início lá, mano... Desculpa... Foi minha primeira vez que eu tentei fazer tipo um... Um Pokémon... Um Minecraft... Na vida real e tals... Então, mano... Eu tentei pelo menos, tá, gente? Mas, beleza... Galera... Antes de tudo... Vou colocar aqui a plaquinha do nosso inscrito de hoje, tá? Ó... O Washington voltou... Aqui, ó... O Washingtonzinho... Ó... 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 Aqui, ó... O Washington voltou, é... O Washington foi dar uma vez pra gente... Ele voltou... Mas agora eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso fazer uma placa, tá? Só que eu tenho que ter madeira também, né? Meu Deus do céu... Eu saio que a pessoa acha que não tem madeira nesse... Nesse Minecraft aqui, mas beleza... Ahn... Deixa eu fazer aqui... Sticks... Beleza... Do... É um aqui, no caso, né? Um stickzinho... E aqui a placa... GG... Deixa eu dropar essas penas aqui... É... É... Dropei o que não era... Não, antes, tá? Ahn... E agora eu vou colocar aqui o inscrito de hoje... Do que fez o desenho pra série... Beleza... O inscrito que eu selecionei de hoje foi o Lucas Moura 15.000, tá? Ele fez esse desenho aqui, ó... 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 Mano... Sério... Ficou top, mano... Na moral... E se vocês querem aparecer aqui na série, tá? Aparecer um desenho de vocês... Um pixel art... Um comentário de vocês... Só vocês comentarem aí... Caso seja um comentário, tá? Que eu vou escolher o melhor comentário que tiver... E se você quer que apareça um desenho... Ser uma pixel art sua... Só é você fazer... É... Com o tema relacionado à série aí... Fechou? E vocês me mandarem lá no meu Twitter... Ou no meu Instagram, tá? Ok? Que eu vou tá pegando lá... E vou tá mostrando aqui nos próximos vídeos... Fechou? Então vai mandando lá... Vai fazendo seu desenho... Pode ser, mano... Se você souber desenhar... Relaxa, tá, gente? Qualquer coisa que for relacionada à série... Eu vou tá mostrando aqui pra vocês... Beleza? Bom, pessoal... Esse episódio... Como vocês foram ver lá... O Austin... Ele apareceu no mundo real... Ele pediu ajuda pra mim... Capturar Pokémon... E, mano... Eu ouvi o Austin, gente... Mas, sério... Esse episódio... Eu não tô ligado ao trabalho que deu, mano... Eu minerei... Sério... Eu minerei muito nesse episódio... Eu... Eu fiz... Táticas ninjas... Saltos ninjas... É... Eu encontrei... Um... Uma desgraça chamada... Montar o Vômero no caminho... Que eu... Não tapa nele... Mas, beleza... Também... Eu criei muito Lucky Box... Sério... Eu criei muito Lucky Box... Porque eu minerei pra encontrar muito ouro... Então, mano... Vocês estão vendo aí os trechos... Do que aconteceu... Eu gravei tudo, tá? E, mano... Eu criei muito Lucky Box... Sério... Muito Lucky Box... Mesmo, tá? E pra quem não sabe, gente... Lucky Box... Que dá pra gente fazer a Lucky Fix... É um monte... E como tá bugado os Crafts... O Casio mesmo falou... Que... Quando a gente fizesse Lucky Box... A gente poderia chegar... E trocar a quantidade de Lucky Box... Por Lucky Fix... Eu fiz 13 Lucky Box... E acabei trocando por 13... Lucky Box... Eu montar... São todas de 0%... Ou seja... Dá pra gente poder... Ahn... Deixar as mais fortes, tá? Ahn... E pra quem não sabe... Lucky Box... Pode vir Pokémon... Tá? Então, o Washington falou... Que Pokémon tava precisando aí... De donos... Tava precisando de ajuda e tal... Então, eu decidi... Tá abrindo Lucky Box... Nesse vídeo... Pra gente poder... Ahn... Pegar novos Pokémon... Tá, gente? Outra coisa também... Que vocês comentaram aí... Ahn... Tem muita gente comentando... Então... Se você não comentou o nome pro Lapras... Comenta aí, tá? E também se você tem que comentar o nome pro meu PDIOTO, tá? Ele evoluiu... Ele tá... Agora dá pra gente voar, ó... Nele, ó... Dá pra gente voar do PDIOTO e tal... Então já é GG... Então... Vão comentando aí, beleza? Que é muito importante também, tá? Ok? Bom... Eu tenho alguns minérios aqui... Tem um Iron lá... Deixa eu ver se tem um Iron aqui... Tá... Tem... Eu vou colocar tudo que for minério aqui no meu inventário... Então com esses baguinhinho aqui... Que eu acabei matando os bosses e vindo isso aqui... Ahn... E outra coisa que eu lembro... Em relação a boss... Ahn... Veio essa abraçadeira... Vocês falaram que era pra aumentar o... Ahn... O dano de ataque... Beleza... Eu coloquei no meu... No meu foguinho... E também veio essa esfera flamejante... Que veio de outro boss... Só que eu não sei pra que serve... Eu acabei colocando aqui... Só pra colocar porque tá mexendo no inventário... E também veio essa esfera tóxica... Tá... Também não sei pra que serve... Mas vocês podem... Se possível mano... Comenta aí pra que serve essas esferas aí... Que vai ajudar bastante... Fechou? Tá... Agora... Como eu falei... Eu vou pegar o que eu vou fazer... Aumentar os... Os bagulhos da minha Slugly... Que se eu morro... Tô com minhas... Minhas... Minhas bagulho... Minhas pokebolas... Beleza... Agora eu vou me afastar um pouco daqui... Ahn... Porque sei lá... Pra não vir tempos... Estragar a vida e tal... Então eu vou voando pra um lugar bem distante aqui... Tá... Eu vou... Eu vou abrir por aqui mesmo... Porque ali eu tô vendo que já abri a Slugly Block e tal... Então eu vou abrir por aqui mesmo... Minhas Slugly Pixelmon... Fechou? Então vamos lá... Vamos começar com a 98%... Eu espero que venha um lendário aqui mano... E bora... É um... É dois... É três e... Mano... Não... Não veio nada gente... É... Não... Veio alguma coisa... Pera aí... Veio alguma coisa que tá bugado... Ai... Ficou continuado a Slugly Pixelmon... Beleza... Beleza... Aí... Aí veio livro... Veio livro pra gente... Mano... Eu gastei diamante... Eu gastei tudo que eu tinha de minério pra vir isso aqui... Beleza... Beleza gente... Fazer o que né... Vamos lá... Ó... Eu vou pegar todo o Pokémon que eu vi... Aí gente... Depois... Vocês vão comentar aí... Se é bom... Ou não... Tá... Se é bom... Qual Pokémon desses que eu capturei... É bom... Porque mano... Já que eu gosto de falar... Mano... Fica Pokémon... Pera... Mano... Mano... Eu odeio pegar Pokémon 7... Tá... É... Tá... Beleza... Já capturamos um Pokémon... Mano... Não sei... Mano... Ah... Não sei... Já fala... Academias daqui... Pixelmona... Sumiram gente... Mas não sumiram não... Tá aqui... Beleza... Ih... Rapá... Pera aí... Como é o nome desse... Serpe de Ol... Não sei... Tá... Mas é level 41... Eu vou dar um ataque de fogo né... Que eu espero que não mate... Só para diminuir um pouco da vida dele... Eu vou dar um... Mano... Eu vou dar outro ember... Nem eu mato né... Mochila... Pokébola... E eu vou jogar... Aqui minha outra bola... Vamos... Vamos cansar um pouquinho ele... Mano... Eu vou pegar... Eu sei... Pode ser ruim ou não... Mas vocês podem comentar... Qual o Pokémon é bom mano... Oh... Foi rápido até para capturar isso... Mas beleza... Vamos lá... Vamos continuar gente... Eu queria pelo menos um lendário... Tem uma bicha... Beleza... E agora... Eu vou pegar esse Pokémon também... Mano... Tá... Pokémon... Mochila... Pokébola... E ultra bom nele... Mano... Só bora mano... Eu acho que eu dou um capítulo... Um monte de Pokémon... Não presta... Tá ligado... Tá vindo Pokémon... Tudo de azar aí... Que se for sinal... Ele tá quase matando o mesmo... Estão no Twister nele... Pelo menos... Tá... Eu... Eu vou colocar... Vou colocar o foguinho mano... Porque o foguinho ele aguenta tanto... Tá ligado... Ele vai aguentar alguma coisa... Deixa eu dar um Ember nele... Será que se eu dar um outro Ember... Eu mato velho... Iiii... Matei... Matei o Pokémon que eu queria... Mas beleza... Dane-se... Também... Mano... Pokémon feio velho... Mano... Eu nem quero não esse Pokémon velho... Juro... Ele pode ser bom mas... Mano ele é muito estranho... Não quero gente... É sério... Pokémon feio mano... Que estranho... Dane-se... Matei... É... Eu vou ver um treinador... Level 1... Mano... Eu tenho até dó desse bagulho... Olha isso... Olha gente... Ice Beam... Matou... Tô vendo... Eu vou ver um treinador gente... Mano... Qual é a chance de vir velho... Tá... Eu... Eu acho que esse Pokémon é bom gente... Eu acho... Última vez... Se não vier eu mato... Tô falando sério... Se não vier eu mato... Vai morrer agora... Falei... Falei... Ninguém mandou não me obedecer... Ah... Pokémon chato... É uma pessoa tentando aqui ajudar ele... E ele se renegando... Aí... Aí eu vou morrer... Eu morri... Com certeza... Vamos lá para o... Que é isso mano... Darlene... Não sei se esse Pokémon é bom no combate... Ah... Eu matei... Eu matei... Se fosse bom eu já fui gente... Ó... Um Gastly... Mano... Eu vou pegar um Gastly velho... Na moral... Ah... Mas ele é que é o 9 velho... Tem vários Gastly que eu encontrei... O Level 1... Mano... Na moral... Eu tô muito azar velho... Ah não... Agora não... Agora... Vem lindade... Agora... Eu tô com muita sorte... Ai... É um Raikou velho... Eu preciso desse Raikou... Eu preciso desse Raikou... Eu só espero que eu não mate ele... Pera... Pera... Isso... Tira um pouco da vida dele... Pera... Eu acho que a gente vai capturar esse Raikou hein gente... Na moral... Eu tenho que pegar esse Raikou... Aí... Ótimo... Mochila... Vai de novo... Mano... Vai... Vai... Fica a noite pelo menos... Pelo menos eu consigo jogar... A da noite lá velho... Caraca... Ai mano... Ele vai morrer... Não... Pera... Troca de Pokémon... Pokémon... Bota... Bota o Pidioto... O Hércules... Vai... Bota o Hércules... Eu espero que ele não ataque... Mano... Que ele é... A mesma coisa praticamente do outro Pokémon... Não mano... Gente... Eu vou esperar ficar a noite... Sério... Eu vou esperar ficar a noite... Quando ficar a noite eu volto... Porque eu quero... Tentar jogar com a outra Pokébola da noite lá... Beleza... Beleza... Já ficou a noite eu acho mano... Deve ter ficado a noite hein... Tá... Agora mochila... Pokébola... Pokébola da noite aqui mano... Mano... Eu tenho que capturar esse Raikou... Vai... Vai... Captura mano... Calma... Tá... Pokémon... Eu vou cansar ele... Vamos ficar variando as Pokébolas... Porque mano... Eu tenho que pegar esse Raikou velho... Na moral... Ele é um 70 lendário velho... Mano... Calma... Esperando... Pera aí... Pokémon... Pokémon... Mochila... Vai... Joga... Joga a da noite lá de novo... Mano... Na moral... Eu tenho que pegar esse Raikou velho... Na moral... Mano... Nossa mano... O cara... O cara é difícil demais pra capturar velho... Tá... Vai... Vai... Mano... Ele tá saindo muito rápido da Pokébola velho... Tá... Pera aí... Mochila... Ele é muito forte gente... Deixa eu jogar essa do level mano... Eu acho que não vai mudar em nada... Mas eu espero... Sei lá... Vai que dá sorte né mano... Mano... Não vem velho... Mano... Sério... Mano... Eu matei o lendário... Raikou morreu gente... Raikou morreu gente... Mano... Na minha última... Eu vou lá... Que pique seu mão... Mano... Ele não quis vir gente... Nossa... Bem triste velho... Eu perdi um lendário... Depois disso mano... Eu vou finalizar esse vídeo por daqui... Espero que vocês tenham curtido... Mano... Essa parada de vida real... Mano... Eu tô bem triste... Eu vou fazer mais... Que eu vou pegar aquele Raikou mano... Mano... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo... Tô bem triste que eu não peguei o Raikou... Sério... Na moral... Eu queria muito um lendário... Raikou mano... Raikou é muito bonito... Sério... Mas aí... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo... Deixa seu like... É muito importante... Valeu... E eu fui...